Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dada, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem vindos ao meu canal galera Galera, nesse momento vocês devem estar se perguntando O que você está fazendo na frente desses dois banshees aí galera Tio Datão e pá Eu pedi desculpa primeiramente pela minha roquidão galera O bagulho está foda como eu mencionei no vídeo anterior aí Eu estou gripado pra caralho, minha garganta está inflamada Então bora lá Vou apertar Start aqui pra vocês poderem ver a localização Estamos bem próximos aqui, o campo de golfe está aqui Eu estou aqui nesta casa Então acho que já deu pra vocês verem a localização Aí você vem falar, nossa mas você já trouxe um vídeo sobre o banshee Trazendo coisas técnicas, coisas isso, coisas sobre aquilo Só que olha isso galera Como vocês podem ver, esse banshee aqui, ele é diferente Ele é um banshee twin turbo Mesma pegada, biturbo da puta que pariu Só que ele é um carro conversível Aí você pode falar pra mim Ah Dato, mas você está se equivocando e tal Esse carro aí, ele abaixa a capota Ele faz isso, ele faz aquilo Não galera Como vocês podem acompanhar, na hora que você entra nos dois carros Eu encontrei esse carro nesse mesmo quintal aqui desta mansão Ele se apresenta como bravado banshee esportivo, certo? Só que se você for olhar aqui, tem uma grande diferença galera Se você for ver frontalmente, o carro é o mesmo Vidro dianteiro para brisa, farol, tudo certinho A diferença desse carro Está simplesmente galera, na parte traseira Se vocês forem olhar a parte traseira do carro Que não é conversível, que é o carro que eu estou Ele tem aqui, esse vidro E tem um comprimento maior, menor Se vocês forem olhar aqui Eu vou apontar aqui uma arma para vocês poderem ver aqui Então aqui Aqui, esse comprimento aqui é menor Está vendo? Esse comprimento, este aqui no caso É menor que esse Como vocês podem ver aqui, é um carro mais alongado Ele tem o mesmo tamanho Só que algumas modificações de chassi Fora que ele usa um estilo de assento Estilo cobra Para quem conhece aquele carro cobra Da Xiaomi Grand Chevrolet Então de resto galera, como vocês podem acompanhar aqui Ele tem um chassi mais alongado aqui nessa parte final Então é um carro muito louco É um carro diferenciado Eu vou confessar que eu nunca tinha visto um Banshee Conversível Talvez tenha sido das novas atualizações Não sei, posso estar falando até besteira Se vocês já viram antes Deixem aí nos comentários do vídeo Mas Eu achei muito louco essa caranga E eu vou trazer para vocês Eu vou tunar, tá ligado? Vou tunar ela Vou lá para a loja de Los Santos Custom Vou dar uma tunada nela Para ver como é que ela vai ficar É um carro muito louco É um carro a qual eu já tenho há muito tempo no GTA É um carro que deve ser muito respeitado Então bora lá Vamos saindo aqui Esse vídeo Lembrando que eu estou gravando esse vídeo ao vivo Só que eu vou dar um corte Até eu chegar lá na loja de Los Santos Customs E assim que eu chegar lá Eu volto aí com vocês Eu poderia muito bem estar batendo aquele lero Fazendo aquele vídeo maior Que vocês vêm me pedindo Mas essa semana vai ser meio complicada A garganta está suadaça Eu estou fazendo o vídeo mesmo Para não deixar vocês Que eu gosto de fazer Não estou fazendo nada Obrigado Porém Eu estou com um pouquinho de Um déficit Um déficit Eu estou com um probleminha de saúde Que no caso da garganta Se eu forçar muito Depois eu não consigo Na semana Fazer mais vídeo Para vocês E aí eu creio que vai ser pior Então eu vou dar um cortezinho agora Assim que eu Estiver na frente da loja De Los Santos Customs Eu volto aí com vocês E é nóis Voltei aí galera Com agora Estamos aqui já chegando Na nossa loja de Los Santos Customs Coloquei uma visão A qual eu não coloco aí Para vocês estarem acompanhando Estamos balançando Mais do que pirulito Na boca de banguela aqui Então bora lá Chegar na nossa lojita De Los Santos Customs Vamos fazer nosso turning Aqui no nosso Banshee Nosso Banshee Tui Turbo É o carro que foi Feito aí A mão aí Para né Para celebrar aí A chegada de GTA V Então foi feito Uma réplica aí Do jogo Do carro Que existe no jogo Foi feito um carro Aqui a mão Totalmente Personalité aí Para a galera Curtir aí Então entramos aqui Bora lá Vamos dar uma consertada No veículo grátis Vamos meter uma blindagem Em 100% Freios Vamos aqui Colocar um freiozinho De corrida Para choques Vamos ver aqui Dianteiro de carbono Bora lá Traseiro Não sei se tem Dianteiro original Dianteiro de carbono Bora lá Então Motoréco nível 4 Escapamento É aqui na lateral Como vocês podem ver Colocar uma bucona dupla Capô Nossa Deixar um capôzinho De carbono né Moleque Deixar o carrinho Daquele jeito Buzininha Não vou mexer Vamos colocar aqui Uma buzina de caminhar Olha a buzina do palhaço Vamos colocar a do palhaço Vai Vamos aqui Meter um xenãozito Uma plaquinha aqui Vamos meter Uma plaquinha preta Logicamente A pintura A cor principal Vamos colocar aqui Um metálico Vamos ver O que a gente vai fazer Ah Aqui ó Que louco Vai ficar muito louco Vai ficar tipo Vai corrente Então vamos ver aqui O que dá pra gente mexer Colocar uma caramba Aqui Como foi bem Cor de bosta Da porra Vai lá Vai descendo Cara Acho que vai ter que ser Preto e branco Mano Esse bagulho aqui Viu mano Azul diamante Esse azul aqui é legal Esse azul aqui é legal Então bora lá Agora vamos aqui Para a cor secundária Clássico Fosco Metálico Cromado Vamos meter um fosco Vou ter essa faixa branca Aqui Vamos aqui Deixa eu ver Spoiler Vamos colocar um spoiler Do maiorzão Corridex Suspensão Vamos Ó Eu gosto de acompanhar Isso aqui Vamos rebaixar Até o último Transmissão Vamos meter umas transmissãozinha de corrida Turbo Vamos meter uma instalaçãozinha de turbo Roda Da última vez eu não mexi na roda Porque eu já fiz um turn de banxi Trouxe toda A ficha técnica desse carro para vocês Se você quiser estar acompanhando Acho que eu vou colocar até o link aí na descrição Vou colocar essa roda aqui Da última vez eu não mexi Para não tirar a originalidade Mas como esse carro Consequentemente já não é tão original É um carro Diferenciado Que o banxi original Ele não vem Com É Essa questão de ser cabriolet Tal De ser né mano É Conversível Então não vai dar nada A gente não vai ficar Tipo Porra Você tirou a originalidade do carro Então mano Não vai dar porra nenhuma Bora Agora é hora de sair aqui Deixa eu só mudar a câmera Para a gente estar acompanhando Ó Que louco hein velho Banxizão Formacinha azul Tudo concordando Pera aí ó O negócio já fica velozes e furiosos Vamos aqui acompanhar o escapamento dele O motorzão Como a gente sempre faz Pneu ficou meio pneu trator né velho Os caras deveriam colocar sistema de aro De tamanho de aro e pneu mais fino Para quem curte né velho Então eu acho que seria bem mais louco Vamos aqui Deixa eu tirar uma fotinha aqui Com o meu Dá um print aqui nessa bagaça Que vai ficar louco demais Deixa eu ver aqui Essa frente aqui Essa diagonal aqui Deixa eu ver Aqui ó Tá perfeito Tirei E agora bora lá galera Bora para aquele test drive maroto Vamos fazer um zerinho aqui ó Ó o interior do carro Muito louco mano Preto com detalhes vermelhos Costura vermelha Então agora Olha o cachorro ali Vai Sai daí Fica da puta Puxa Passei em cima do Wall Wall Do Lobinho Olha lá Não morreu não Não morreu mas agora vai Uh Falou Vamos que vai Vamos mudar a câmera aqui Dá uma segurada no bagulho Para vocês verem Acompanharem Vamos curtindo aí O barulho dessa caranga Que é uma caranga Motherfucker galera Sem essa foca mais Show de bola Opa Pera aí Não vai falar não Então, mais uma vez trazendo o Banshee pra vocês aí Mas dessa vez é o Banshee Twin Turbo Só que é cabriolet, é conversível Vamos mudar aqui a câmera, vamos curtir um rolezinho com essa câmera aqui Vamos ver no que é que dá Lembrando que essa câmera é meio doida Ela balança pra caralho Ela balança mais do que pirulito na boca de bandela E você fica, tipo, apoiando mais do que sovaco de aleijado, tá ligado? Então, é uma caranga louca de se... De fazer o role, a gente tá fazendo aquele test drive Que é o momento tesão do... Do... Do vídeo, né, velho? É onde você curte uma aceleração no máximo Bora aí, vamos acelerar, né, que bata, velho Agora não para de acelerar não, moleque Vai que vai, que a gente vai pegar uma veloa aqui, parceira É... Tive que dar uma freada, né Não cumpri com ordenado, senão a gente vai meter a cara na parede Bora lá, bora lá Acelerando essa bagaça Vamos subir pra cá Opa, quase fez eu bater, hein, filho Então, galera, é mais ou menos isso Eu quis mostrar pra vocês que há uma variação entre os banchis Eu trouxe pra vocês um banchinho em turbo É o mesmo motor, o mesmo carro Só que esse aqui com o chassi um pouquinho alongado Não é diferente de falar Ah, Dato, você não conseguiu simplesmente desmontar o... A capota e tal Fazer ela subir e descer Não, não é, galera É uma variação diferente Assim como vocês... Não sei se vocês conhecem e tal Que mãe de carro Eu gosto muito de carro Às vezes você vê um Golf Cabriolet Que chama, né Não sei se a pronúncia correta é essa Mas existem até Golfs conversíveis Tinha um golfinho da hora Golfeira é Master É um carro também clássico Pra caralho Acho muito louco O bagulho é show de bola Nada comparado a esses carros aqui Porém, é uma caranga que mete respeito aqui na quebrada Como vocês podem ver Vários carros desfilando aqui, ó Temos uma Lamborghini ali e tal Não sei o quê Então eu vou dar uma paradinha aqui pra gente tá... Pra nós estarmos aí finalizando esse tipo Certo? Vou descer mais um pouquinho aqui Deixa eu ver a minha câmera parar Acelerando em uma tala essa bagaça É, moleque Que bom, que bom Aqui tá bom Então, galera Eu vim falar pra vocês Espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Se você não conhece a fanpage do canal É facebook.com.br Se você não me segue nas redes sociais Vai ficar no link da descrição Por que que eu sempre falo das redes sociais? É que a bota do YouTube é muito bugada, galera Muito bugada de verdade Muitas das vezes você quer estar acompanhando os vídeos do seu YouTuber aí, né, meu? Do cara que você curte assistir e tal E aí simplesmente o YouTube não manda pra você Se você segue nas redes sociais Adicionando Google+, Twitter, Facebook Essas coisas possivelmente você não vai perder, galera Você não vai perder os vídeos na hora que sair e tal A gente tá sempre tweetando E nós estamos sempre trazendo Em primeira mão Fica da puta batendo no meu carro, velho Se você não gostou Deixe suas críticas, comentários, deslikes Sei lá se achar necessário Então desde já Me agradecer a todos Me agradecer a todos Um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Uma ótima semana a todos vocês Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Até o próximo vídeo E fui!